Olá, meu nome é Thiago Rangel, eu sou chefe aqui do restaurante Open American Food em Setúbal e hoje vamos mostrar a vocês como se faz o molho bechamel, um molho clássico francês que é utilizado muito para fazer gratinados, massas, colocar em peixes, aí fica bem em substituição a maionese, para ficar um molho mais leve, então vamos lá para os ingredientes. 300 ml de leite integral, 20 gramas de farinha de trigo sem fermento, 20 gramas de manteiga com sal, 2 folhas de louro, sal e pimenta a gosto e um pouquinho de noz moscada ralada na hora. Então para a gente começar a fazer esse molho, a gente vai pegar uma frigideira, uma panela que você tem aí na sua casa e vamos colocar o leite, para esquentar com as folhas de louro, um pouco de pimenta, um pouco de pimenta, o sal a gosto e a noz moscada ralada na hora. Aproveitar e deixar isso esquentar e enquanto isso a gente pode começar a fazer o nosso roux, que é a base da manteiga com a farinha. E agora vamos começar a fazer o roux. A gente vai pegar a manteiga, colocar numa panela já pré-aquecida, cuidado para não queimar muito a manteiga, porque assim vai alterar a coloração. Você coloca a farinha e começa a fazer o roux. Aí você cozinha isso aqui por uns 2 ou 3 minutos, até que a farinha esteja um pouco cozida já, sem deixar pegar muita coloração. Você pega um pouco desse leite que está aqui quente e você vai coar, para tirar o excesso da folha de louro, e aí você vai acrescentando este leite coado já fervido, aos poucos, aqui nessa mistura de roux, para ir fazendo o molho. Você vai acrescentando o leite aos poucos, eu estou fazendo com a espátula, com o pão duro, sempre amassando aqui a farinha, para também não empelotar. Essa sempre vai colocar no leite aos poucos, até atingir a consistência desejada do seu molho. Pode deixar cozinhar aqui por uns 10, 15 minutos, ou até tirar o gosto da farinha. Você finaliza com molho bechamel, a quantidade de bolo bechamel que você desejar e a opção é finalizar com um pouco de queijo parmesão a gosto. Bom apetite!